Olha quem que eu chamei hoje pra comentar de um assunto Que eu acho que ele é pertinente pra sociedade, o que você acha? Ah, ele é escalvo. Eu acho que é muito pertinente Falcatruas são muito pertinentes pra sociedade E pelo jeito tem falcatrua hoje no vídeo, gato E eu ainda não vi a thread... A thread, né? Reação! Vai ser reação ao vivo Espontânea, espontânea! A bicha falou Ai, não sei o quê, a gente vai reagir Eu nem fui atrás, eu falei, não, vamos ver junto no vídeo Pra ter uma reação sincera, né? Não vou me pronunciar até ver Quem fez a thread foi o seguinte divo Arroba eurodigo no Twitter E ela consiste no seguinte Atenção, todos os usuários de cabelo sintético Estão aí me ouvindo em casa A menina que comprou cabelo humano e recebeu cabelo de boneca velha Ela recebeu cabelo sintético Ela recebeu cabelo de boneca E não só de boneca, de uma boneca velha Quando você vai no solto de casa e acha aquela barba que tava esquecida já há mil anos Que tem que pôr na água quente, no amaciante, pra amaciar Passar o estima na cabeça da boneca Pra ver se ela desembaraça Gente, tem barraco, tem confusão, tem desgraça E vocês adoram, né, que eu sei Vamos lá A Duda, não é Delorrusso, provavelmente Foi em uma loja e comprou um cabelo humano por 1.500 reais Mona, 1.500 reais num cabelo humano é cabelo, hein É um cabelo, tem que ser um cabelo bom? Nossa, dá pra comprar da marca que a Luciana Gimenez usa? Passada Sim, bicha, que é o que a gente usa lá no salão Não vou falar a marca, porque não tá me pagando nada Exatamente, nem eu muito menos Mas dá pra comprar um kitzão, assim, dá quase pra cabeça inteira Então, eu comprei um, era loiro brasileiro, liso, de... Um loiro, tipo, patinado, 100 gramas, aí eu paguei 700 reais Não, mas é por aí, é um pouco mais caro, porque ele já vem na Nanopé Não sei o que, acaba muito incrível Ah, um bagado já Mas tipo, 1.500 reais, já foi, já foi Ela percebeu que tinha algo diferente no cabelo E foi até a loja tirar as satisfações devidas Vamos acompanhar? Vamos! Hoje eu perco tudo na Inês Brasil E eu amo que tem vídeo, gente, de tudo isso O relato da Diva começou Até que ela estava super calma e tranquila Nossa, ela marcando o Palácio dos Cabelos Eu já pensei em encontrá-la no Palácio dos Cabelos algumas vezes Ai, não conheço, mas ai... É que assim, foi uma loja que me foi muito recomendada Porque eu tava procurando o Cabeloma há um tempinho pra comprar E me falaram muito bem nesse Palácio dos Cabelos Agora, vamos analisar o caso, né, e como que tá Eu fico muito constrangido com esse tipo de coisa Mas vamos lá, tô com vergonha ali E os 1, 2, 3, 4, 500 Jumbo atrás da Diva Ó o cabelo da cor do cabelo novo da GK Ó! Tendência pra fazer o da GK de Jumbo também Palácio dos Cabelos, pode mandar na minha casa o cabelo da GK Senta que lá vem fofota, meu amor Cês sabem que, ó, até a segurança tá aqui me escutando Eu já não tenho noção Cabela Loures Oito seguranças no shopping Ai, que ódio Será que ela fez esses stories dentro do babado? Amigo, pelo jeito sim, ó, os cabelo atrás Mas será que... A minha teoria da conspiração, coisa da minha cabeça Eu pensei, tipo assim, ai, provavelmente ela trabalha numa loja de cabelos E tava gravando isso no trabalho, talvez? Mas daí qual que é o sentido? Porque se ela foi lá comprar, porque que ela não comprou na loja que ela trabalha? É, não faz sentido mesmo Teoria, burra Já vou começar barcando aqui, olha Palácio dos Cabelos Mano, mano E o palácio era apenas um barraco Literalmente, era um barraco de cabelos Pô, já vou começar a chamar lá no prédio que eu moro Eles têm uma barraca do lado da guarita Assim que eles deixam guardadas as encomendas Vou começar a chamar o palácio das encomendas Da guarita Amo Pô, eu não tenho um dia de paz, o pobre Ele não tem um dia de comida, porque eu vou deitar pra elas, parecendo feia, né? Gente, no dia que eu comprei aqui, eu gastei R$1.550 na loja Assim, pra um cabelo, sei lá, de 40cm, assim, dá tipo uns 400, 500g de cabelo Tem que dar, né? Tem que dar Ah, sei lá, se fosse 80cm, aí uns 100, 200g Mas um cabelo médio, assim, R$1.500, bastante dinheiro, gente É muito dinheiro? Só aqui, fora mão de obra, fora tecimento, fora essas coisas que quem conhece sabe Nossa, o cabelo tava na liguinha, então, ainda? Pois é, né, bicha E o que eu comprei foi assim também, tipo, eles coisam o cabelo, aí lá na hora que eles tecem E se foi na liguinha ainda, sem limpar, foi caro, hein? Foi caro, R$1.500 foi caro Mano, no dia que eu gravei aqui, teve um monte de seguidora que falaram Cuidado, o cabelo daí não é bom Cuidado, o cabelo daí é misturado Eu... Ela falando que o cabelo daí não é bom no lugar No lugar que ela tá com oito seguranças dentro do shopping Que ela foi pra lá gravar com segurança É que eu sou safada, que eu trabalho igual uma safada que vocês assistem aqui Ela é carioca, né? Com certeza Nossa, só por esse safado A boca dela tem mulher Não Porque eu não sou safada Não sou safada, nenhuma safada Não, já comprei aqui, confio Esse foi o começo do relato E ela já tinha comprado lá mesmo a Yavitch Ai É a Yavitch ou é o Félix? Será que ela comprou esse daqui também no Palácio dos Cabelos? Cabelos humanos autênticos? Primeiro, foi essa foto bem daqui, ó Esse aqui, um story dela, arroba Duda Ayala Primeiro dia com cabelo, cabelo bonito e tudo mais Dois dias depois, já tava embolado já Mas eu não entendi o contexto dessa foto, era só pentear na segunda, né? Eu não tô entendendo o que ela tá reclamando ali na foto Então, mas é que existem dois tipos de embaraço O embaraço de sintético e o embaraço de humano Eu trabalho com os dois, né? É, o embaraço de sintético é babado É, cabuloso Mas é que eu acho que ela não tem experiência Mas eu que sou acostumado a saber essa diferença Eu sei pelo cheiro Eu antes, pra saber se o cabelo é humano ou sintético Eu cheiro o cabelo Sempre Cabelo humano tem cheiros específicos de cabelo humano Cabelo sintético, ele tem menos cheiro O cheiro do cabelo sintético é um pouco menor E quando vem cabelo humano de outro país, de outro lugar Que a gente compra, assim, que nem você comprou o Viotinamita, né? Ele vem com um cheiro de química, de progressiva, de alguma coisa O cabelo sintético, ele vem com um cheiro mais de fábrica de plástico Sim, ele vem aí, de plástico mesmo Tanto é que, não sei se você já viu, mas eles fazem uma escova, assim, de lavar roupa Com plástico, aí eles vão puxando E vão puxando os vários fiozinhos Eu já vi no Manual do Mundo, Tik Tok Que tiro Enfim, Monash, comprei Monash, enfim, Monash Adicionado a golpe, ela fez um... Ela fez um destaque Eu tava olhando e pensando, é um filtro Porque eu tô amando essa harmonização dela Será que é um filtro, golpe? Ela fez o destaque golpe Será que tá lá ainda? E não só golpe, mas golpe E eu acredito que aquilo ali não é nem um i Aquilo ali é um ponto de exclamação Golpe E um ponto exclamativo Meu Deus Bicha, aqui, ó o palácio dos cabelos ainda Ela ainda fez uma thread Nossa, esse é o embaraço de sintético Tá com cara Eu já fiz uma vez, uma experiência Eu misturei cabelo sintético com humano Não é legal Não é nada legal Tá com muita cara Tá com muita cara de embaraço sintético Nossa, tá com movimento de sintético Eu ia falar, tá com movimento de sintético É que às vezes o humano, ele embaraça também Dependendo da qualidade, tipo Mas ele, mesmo assim, ainda continua tendo um movimento Esse não, esse tá duro Não, mas tá com o volume de sintético aqui Porque, tipo, o cabelo humano Ele não fica, tipo, essa nuvem aqui, ó Ai, não sei Eu não tenho como explicar, ó Mas tá com muita cara de sintético Tá com cara Supostamente Supostamente Com cabelo sintético Você já entrou em contato com a vendedora que te vendeu ele, amor? Bom dia Por aqui, só divulgamos a vendedora vai te auxiliar Bom dia Falei com ela ontem Ela pediu que fosse na loja pra resolver, hein Então, você precisa ir na loja Que a gerente vai resolver pra você Ah, tá Amo Ah, tá Amo Não, assim Ah, não, a vendedora vai resolver A vendedora trabalha pra quem? Pra loja É que às vezes é o social media, né Que é a vendedora Que não ganha um aumento ainda Coitado Por fazer dois serviços Dupla jornada E ninguém fala nada Do funcionário tendo que gravar vídeo pro TikTok Ela tá lá aqui, ó Com o cabelo sintético Torcendo supostamente sintético Coloca o capacete Que lava é empedrada O golecho do cabelo daqui Já tinha comprado Vocês viram o vídeo perfeito O cabelo perfeito, né No primeiro dia Cara, cheguei em casa Eu tava me arrependendo um pouco da compra Tipo, nem pelo valor Mas eu não tava me sentindo bem com o cabelo Tava sentindo um cabelo estranho Diferente do que eu já comprei Ai, não Cabelos de pobre não me faz bem Eu paguei R$1.500 por um cabelo de pobre Ai, não Esse cabelo Não me sinto confortável com ele Nem sabia que era sintético Mas eu tava sentindo na minha cabeça Que era Isso é sempre importante Quando for no Palácio dos Cabelos Pedir o olerite De quem pegou esse cabelo Exatamente Mano, passou um dia, dois dias Quando foi, tipo, ontem O cabelo todo engolado Vocês têm noção do que é um cabelo Parecendo um cabelo de boneca velha Não era de boneca velha Boneca velha De boneca velha Você nunca ficou noção Boneca velha, amor Eu fiz o Pix De R$1.500 E aí o cabelão de boneca Então eu faço Pix Eu faço Pix Caríssimo, R$1.500 Só no cabelo que eu paguei Só no cabelo Olha, olha em essa foto Olha em essa foto Esse Daí não tem a foto Eu fiquei esperando a foto Não, acho que a foto É aquela que a gente tinha mostrado Dessa aqui, ó Eu acho que é Dois dias depois Vamos ver onde é que tá o pontinho ali, ó Pra ver o próximo pontinho Será isso mesmo? É, eu acho que a thread tá organizadinho O Diego arrasa nas threads Ela aqui, muito incrédula Que comprou cabelo de boneca velha E quis promover até um multirão No Instagram da loja Meu Deus Vão lá no Insta deles Me ajudem Eles não querem devolver o dinheiro Não querem trocar Gente, eu quero que tem maior dinheirão Maior dinheirão Tipo assim Se eu quisesse comprar outra Eu poderia comprar outra aqui hoje Mas eu não quero comprar outra Eu quero o meu dinheiro de volta Entendeu? Não devolveram o meu dinheiro Nem trocaram Assim, noção? Cara, porque eu fui teimosa Quando eu postei que eu tava aqui comprando Com a minha matinha De mil e quinhentos reais Mil e quinhentos reais Fiz o pique-se Ela fez o pique-se-se Com certeza Não, eu falei pro meu advogado Eu vou fazer o pique-se-se Olha o pique-se-se Nele Que é um parângulo Pessoa fala assim Duda, você é maluca de comprar cabelo ali Porque tu comprou ali Porque, tipo, já tinha comprado outra vez Já tinham me indicado Eu vim comprar aqui Então, mas aí é babado, né Porque, tipo, uma pessoa vai falar uma coisa Sua experiência é a outra Aí você fica sem saber em quem acreditar Mas é que eu também já ouvi falar muito bem dessa loja Tipo, as pessoas já me passaram indicação e tal Os vídeos que apareceu da loja Tipo, cabelos muito limpos, bonito e tudo mais Mas a gente já comprou, assim, de mega hair Na época que eu não trabalhava com essas marcas que a gente tem hoje lá Que eu pegava de vendedor mesmo Às vezes vinha uns cabelos que eu descoloria o cabelo Porque eu desconfiava que era plástico Mas não era? Não Então, às vezes, pode até não ser Pode ser um cabelo de baixa qualidade Mas tá aparecendo Mas tá aparecendo, tá com cara Um cara de cabelo misturado Mas tá parecendo uma peruca loira que eu tenho Sintética Sintética Ai, coitada Fibra de bambu Meu Deus E eu acreditei E me montei de treque O que é uma fibra de bambu, por favor? Não sei, amiga Mas é Aqui esses cabelos... Não, esse aqui é fibra futura Fibra orgânica dos Alpes É tudo plástico Tudo plástico? É tudo plástico Só vai mudar aqui Um é a garrafa pet O outro é a garrafa de... De desodorante O outro é a garrafa de marará Exatamente A única diferença é essa O cabelo da Duda, assim É aqui Já é ela No caixa Já gravando O barraco Com o Palácio dos Cabelos Mas não tem como vocês negarem Uma coisa que tá na cara de vocês Vocês acabaram de ver Eu tô filmando tudo aqui, meu amor Se você quiser eu te mando pelo airdrop Caraca Greluda, achei ela greluda Checheguda Checheguda veio aqui na minha loja Pegou o cabelo de boneca Olha como ficou o cabelo de boneca Ai, a gente tem tudo câmera aqui Checheguda Porca relaxada Porca relaxada Checheguda Então, mas pra saber que o cabelo é falso ou não De boneca ou não Ou tem duas chances Duas chances não Duas opções Você pode queimar ele Porque queima diferente O cabelo sintético do cabelo humano E tem também a opção de você estourar o cabelo Quando você estoura o cabelo Se ele fica cacheado assim É porque você esticou ele E ele virou plástico Não esticou Mas ele O plástico A partir do momento que você estica ele Ele dá uma leve ondulada No cabelo sintético ele faz isso Ele fica cacheadinho O humano não Ele só quebra Ele só estoura Ou se você tiver mais paciência A disponibilidade de produto Você tenta descolorir uma vez Sim Se não descolorir é plástico Não, mas nenhum Te mando pelo airdrop Tô filmando ali, olha Ela acabou de pentear esse Desembarassou O outro ela acabou de pentear Desembarassou Não, mas ó Pelo pentear ali Da mecha que ela tem na mão Não parece cabelo de fibra Minha opinião pessoal Supostamente Eu acredito que eles venderam Metade sintético Metade humano Porque aquele lá não tá com o cara Tipo, o pentear ele tá muito tranquilo Assim Tem penteado de humano E tipo Mas esse aqui não é humano Ele tá penteando e tá alinhando Tá alinhando Exatamente Que loucura é essa? Pra comprar aqui Tem que comprar ciente Que o cabelo é tudo misturado Tudo ruim Tudo ruim Na cara da vendedora Assado Pra comprar aqui Tem que ser ciente Que é tudo supostamente misturado Pente ruim Supostamente misturado Que é toa Ela disse que só sairia da loja Com o dinheiro dela de volta Ou com outro cabelo humano A loja se negou a todo momento Foi aí que o barraco começou Vocês acharam que tava complicado? Vocês acharam que tava pouco? Ela foi fazer barraco na porta da loja Meu Deus Havaiana branca Olha que diva Eu amo Eu fiquei dois dias com o cabelo igual a de boneca bela Meu Deus do céu Nossa, mas eu achei que o palácio dos cabelos fosse mais palácio Não tava com cara tanto de palácio É, amiga Tá mais pra barraquinha da guarita A barraquinha da guarita um pouco O palácio Vamos investir Botar umas colunas gregas Um negócio que remeta Eu faço um trabalho O palácio dos cabelos Que quando a gente tiver Tudo cabelo natural Vocês podem contratar a minha imagem Pra ficar ali, ó Temos cabelo humano Eu fico um totem Assim na porta de vocês De papelão A gente negocia Mas eu vou fazer primeiro Uma curadoria É Como tá estourando Faz esse cabelo Pra ver se ele vai encaixar ou não E vai com um pó descolorante lá, gata Só fazendo a raiz Meu Deus E a energia do Brasil, né Que tipo assim Vê um barraco Se instaura um pessoal aqui, ó Que não tinha nada a ver Eles só querem saber Onde é que vai dar esse barraco Nossa, mas eu tenho um ódio disso Mas se eu tô ali Eu paro ali também Eu também, óbvio Imagina que eu não vou saber Qual é o desfecho da briga Você não vê Não vai trocar Não vai dar dinheiro Algum prejuí eu vou tomar Vai tomar Você vai Mas um prejuí de você Ele vai vir 1.500 reais 1.500 reais Eu vou falar uma coisa Que eu tô revoltada Eu odeio quando o filmmaker Fica dando opinião Que eu quero escutar A voz da diva Não quero saber O que o filmmaker Tá pensando O que o filmmaker Que assim tudo vai ter E ó Estabilize a câmera Se você é o filmmaker De uma treta Limpa também A lente Também É muito importante Pra gente que ela Para a instituição fofoca Estabilize E não fica gritando Porque a gente quer saber O que tá acontecendo Exatamente Obrigado Espero que tenham gostar Então mas aí eu vou defender a loja É Palácio dos Cabelos Falou que era Palácio dos Cabelos É deixa aberto né Deixa muito aberto Pra interpretação Vocês podem receber Qualquer tipo de cabelo Ai eu quero um cabelo misto Mas não falou que misto que é É o Palácio dos Cabelos Independente Não tem distinção Não tem preconceito Exatamente Não tem Se você chamar o Celso Russomano Ele vai abraçar o dono da loja Ele vai dar até um beijo Um carinho Pagar até um café Amiga pausa Olha essa raiz esfumada Esfumadíssima Cinco dedos de raiz Parece o cabelo Do Rodrigo Apresentador Ai mas meu sonho É gravar um programa Com o Rodrigo Você faria a raiz Do Rodrigo Apresentador Eu faria a raiz Do Rodrigo Você faria a raiz dele Ai eu deixaria igual a Ana Maria Braga Amo Uma coisa bem descolorida Belíssima O último beijo da Hebe Ele e o Pablo Marçal Que inventa mais panfísico Supostamente Suposto Um beijo na suposta Hebe suposta Camargo Olha o meu cabelo Aqui ó Palácio dos cabelos Tudo mentira Cabelo de boneca velha Eu tô fazendo mal Com cabelo de boneca velha É muito específico Né cabelo de boneca Não cabelo de uma boneca usada Não cabelo de uma boneca velha Só com a minha cabeça Aquela imagem de barba encardida Assim com os cabelos loiros Assim eu pra trás Igualzinha a minha lence loira De fibra de bambu Meu Deus O que é que já tem Esse eu vou te mostrar Não mas é que fibra de bambu O que seria uma coisa boa Ser da fibra de bambu Já que o bambu Tem uma fibra no túnel Vegana né Mas tem várias fibras orgânicas Ah mas vegano Não é mais que vegano Mas existe peruca sem ser vegana Fica o questionamento Parece a Narcisa Adoro esses sucos veganos Tem suco de carne Nossa mas eu fico imaginando Os funcionários né Tipo O que você faz numa hora dessa Porque geralmente Os funcionários estão respondendo A ordem gente Tipo Não é que eles não querem trocar Nem vai dar em nada Se eles trocarem Sabe O salário deles Vai ser a mesma coisa Mas geralmente Eles estão ouvindo A ordem do superior Eu ia ficar em pânico Com medo Mas eu também não ia fazer nada Ela ia quebrando a loja Nossa Afada Nem cheguei a ver Eu ia ficar com meu celular lá assim ó Amo Filmando 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 Tudo Que eu ia viralizar no TikTok Com o áudio ainda da Mariah Carey Eu ia ficar com o áudio ainda da Mariah Carey Eu ia ficar com o áudio ainda da Mariah Carey Eu ia ficar com o áudio ainda da Mariah Carey Nossa imagina um advogado atendendo esse caso O que categoriza esse processo? Meretíssimo Meretíssimo então Você pode ver que claramente esse cabelo aqui é de boneca velha Tá? Não é possível Que não é plausível sustentar essa tese Senhor juiz Ai gente Quem já esteve envolvido num processo Chega a ser cômico pensar numa audiência num caso desses Que celebra, super celebra Que tudo Cortou o cabelo da Mariah Carey Que delícia E saiu na Snail também Você foi luz viu Eu tô com dor de barriga Já tem um dia que você me contou que esse vídeo existe E eu já tô com dor de barriga Mas eu falei só coisa boa de você Tomara Foi seus elogios Tomara Muita vez, linda vez Me coloco R$1500 Salve a mão Eu vou botar a mão na boca que eu fico sorrindo Que não era pra eu estar sorrindo Eu vou botar a mão na boca pra eu falar que eu fico sorrindo Sorrindo de constrangimento É Não tem um medo Então, hein Vou deixar o cabelo aí E vou voltar pra resolver Se não resolver Agora eu resolvo Essa louça vai me dar pique Ih, ameaçou, ameaçou Nossa senhora E o melhor é o pessoal aplaudindo ela, né A gente começou a aclamar Diva Barraco Quebra 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 Porra Na cara dela Aí tem outras pessoas também falando O feedback que tiveram com a loja Eles estão tendo bastante problema KKKKK Tô bloqueada E um monte de gente Engraçado Tem tempo pra bloquear um por um Mais fácil do que resolver o problema Realmente eu acho mais fácil bloquear do que resolver um problema Exato Fica a minha contribuição Quando você precisa varrer É muito mais difícil você pegar uma pá Do que você jogar pra baixo do tapete Fica aí a reflexão pra todos que estão assistindo O Instagram da loja de cabelo Mandei mensagem Estão respondendo Dizendo que não é verdade O que está dizendo Olha bem Comprei um brasileiro aí Que estava misturado Pede pra fazer o teste Que teste Que teste Vai pedir pra ele falar Cantar uma música Com o Toquinho Você é brasileiro ou não Você é brasileiro ou não Conta aí o hino nacional O meu também ficou imundo Nossa Pra você configurar o cabelo como imundo Ai amigo Mas eu vou falar também Assim Porque o meu nicho é cabelo Então as vezes eu recebo um direct Que eu fico Meu Deus do céu Essa pessoa está a ponto de chamar o Samu De tanto que elas reclamam do cabelo Daí você vai no perfil da gata Ver o cabelo lindíssimo Aí dá uma exagerada Meu Deus Minha vida acabou Que meu cabelo não sei o que Eu fico tipo Nossa Exagero Ai meu ficou imundo Supostamente Eu acho que não Isso eu também acho exagero Não era pra ter deixado o cabelo lá Duda Porque agora eles vão fazer de tudo Pra provar o contrário Eu não duvido de nada Mulher eles me bloquearam também Nem no Insta entra mais Meu Deus Passou amaciante Que falsas É porque pra quem não sabe O cabelo humano Se desembarassa com creme Pra pentear O cabelo sintético Se desembarassa com amaciante A gente passa amaciante Tem gente que gosta de dar choque térmico Você passa o estímer Ou na água quente Penteia Depois joga na água fria Água quente Fria Quente e fria Eu recomendo mais estímer Se você tem um cabelo de boneca velha em casa Também Reposita Só no cabelo humano Se não faça isso Se não o seu cabelo vai virar Assim um ninho de mafagafo Se mais um cabelo sintético funciona Oi amiga Passei pela mesma situação Que você nesse palácio dos cabelos Comprei um de 70cm Ano passado E uma vez só Embolou todo Tá aqui numa sacola Sem qualidade nenhuma Deixa eu contar um caso Deixa eu contar um caso Uma vez eu atendi uma pessoa Que ela foi colocar um mega hair Ela não tirou o mega hair comigo Ela só chegou no salão O agendou e falou Quero botar meu mega hair Você acredita que tinha bisouro Bisouro? Uns três O mega hair todo empolado O bom que eu não falei isso pra cliente Então se é a própria pessoa Vê esse vídeo Ela não vai saber que foi o dela Mas enfim Tinha bisouro dentro da sacola do mega hair E era cabelo humano Lindíssimo o cabelo E eu lá fazendo mega hair Com bisouro Ai que ódio Meu Deus Enfim Cabeleireiro passa por cada coisa Meu Deus Eu tô em choque Cabeleireiro passa por cada coisa Bicha Mas tava embolado no meio do cabelo Tava, tava Tudo morto Embolado dentro do cabelo Tava morto pelo menos Tava Ah tá imagina Com coro ao vivo Formiga aranha Mas pensa quanto tempo aquilo tava dentro daquela sacola Pra chegar Tá com bicho Que bizarro Mas assim Tem que ter muito mal cuidado Porque eu tenho um cabelo Cabelo humano ali Que tá guardado há muito tempo E tipo Nunca deu nada Eu imagino que deve ter feito um furinho na sacola E entrado Não conseguiu sair Provavelmente Nossa E era uma sacola de plástico De mercado Gente o cabelo caríssimo Deve ter custado sei lá Uns 3, 4 mil Por aí Porque é cacheado Na sacola A divana da delegacia Todas as providências serão tomadas Eu amo que tu dá uma enxugada na cara dela Ela fica Colou aquela fita aqui assim ó Só pra ir na delegacia Só o Foxy Ice Agora levantou Agora levantou Deixa eu ver se tem alguma coisa nos destaques dela Que a gente não viu Olha que divana faz educação física Olha aí A repercussão A repercussão O povo postando Passado Que foi esse aqui ó Só que eu não tô conseguindo Marcar eles Porque eles me doquearam Mas o perfil é esse Enfim gente Vou deixar só uma coisa bem clara pra vocês É Eu falo bem Falo direito e tudo mais Mas não pisa no meu carro não Porque eu sou nenhuma otária Nenhum idiota não Mar não pisa no meu Ai gente Eu acho que tá um gosto Diva É um sotaquezinho Que dá uma maciez Eu acho que eu vou gravar Pra escutar na hora de dormir Assim ó Mar não Mar não pisa no meu Ai que delícia Eu amo Mil e quinhentos reais Não é um e cinquenta não Não é um e cinquenta não Então eu compro um negócio pra você Como se você estivesse comprando um ouro Aquilo daí tem como Por ser o cabelo um ouro Tem como você vender Tem como você tratar dele E ficar com ele O resto da sua vida Quando é Então mas é que agora Vendo o tamanho Se for cabelo brasileiro Já mil e quinhentos Já tá mais É uma cem grama né É Pra cabelo brasileiro Tipo parece que Se é um setenta Oitenta Eu já acho meio barato Pra cabelo brasileiro Pode ser outros tipos também Pode ser indiano Não é um preço ok E asiático também Lembrando que é um cabelo limpo Exatamente A ponta tava cheia A ponta tá cheia Não É Tá barato demais Tá barato demais Agora vendo né Porque a gente não sabia Qual era a procedência E o tamanho e tal A gente tava pensando Se não fosse um cabelo menor Assim pelo preço É que analisando essa cadeira Ela é de praia Quero me livrar Dessa situação precária Ai obrigado Deus É um cabelo humano Agora quando eles querem fazer a gente de otário Vem ver o bagulho que não é Fica dessa forma Entendeu Então foi basicamente isso Quem quiser acompanhar Que acompanhe Eu vou mostrar o despejo Que vai ficar resolvido No meu prejuízo Já falei que eu não vou ficar Então pra semana O meu problema vai ser resolvido Você resolveu o meu problema Eu só tô pensando em tirar uma foto Da cara dela E mandar pro meu dermatologista Pra fazer um queixo Eu quero ficar Que é dela Porque o filtro Eu acho que é só um suavizar Ali no meio É A sobrancelha Se for dela O queixo dela é babilônico Nossa Isso é bem farol Um perfil forte Aqui é ela com cabelo Aqui não tem som Ai esse brilho A falta dele né Não deu Mas olha quando ela abre Aqui na frente Volta o story de novo Olha quando ela abre Aí ó Nossa Ali ó É Não é uma abertura muito humana É uma abertura desumana Igual a Juliette Esse brilho Não é um brilho muito De cabelo humano Que deu ali Naquele milésimo de reflexo É Então você também acha Que metade sintético Metade humano E eu tô indo pra esse lado Eu acho que ela Supostamente Possa ter comprado Metade de cabelo humano Metade de cabelo sintético Não Ela comprou humano Mas acabou levando Supostamente Metade humano Metade sintético Ou misturado também Incrível Aí agora eu saí da loja Eu saí da loja Elas pegaram Eu amo print de bolete de ocorrência Eu amo print de bolete de ocorrência Porque assim Elas trabalham com cabelo Então elas sabem maquiar E enganar o povo Elas pegaram o cabelo Molharam Não sei o que elas fizeram Qual produto elas passaram E ficaram penteando Dizendo que o cabelo tava impecado Gente Com apenas uma faixinha de cabelo Elas pentearam E colocaram Falando que o cabelo tava bom Eu quero ver aquilo dali Na cabeça de alguém Eu posso deixar mais de um vídeo Aqui pra vocês Pra vocês verem como ficou na minha cabeça Não podem falar que é falta de cuidado Porque eu trato meu cabelo com as meninas Já fiz diversos tratamentos de vela com o meu cabelo Sei, mano... Tratamento de vela? Eu acho que é a marca vela Ah, tá a marca vela Eu achei que ela tinha pegado E colocado vela de sete dias Aqui no cabelo dela Supostamente que queima o cabelo Sabe que você enrola o cabelo Passa óleo e passa a nossa chama Eu acho bizarro Eu não faria Sua opinião pessoal Eu sou opinião pessoal Tenho amigos que fazem no salão deles E amam E adoram 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 Não sei o que você faz Eu adoro Mas eu Minha opinião pessoal Eu não faria E você acha que não dá em nada? Amigo, porque você acaba queimando ali a ponta Quando na verdade você tem que cortar ela Não quer dizer que a ponta vai ficar Ela não vai estourar Talvez ela queimada ela estoure mais Mas isso é uma coisa de achismo da minha cabeça É, porque você nunca trabalhou com essa técnica Da coisa que eu penso Logo existo E daí eu não faço Porque na minha cabeça você tá queimando aquela ponta Ela não fica com um bom acabamento Mas... Ah, quem faz e quem goste Ah, quem faz e ama Pessoas que fazem há anos nos seus cabelos E amam e gostam E daí isso é da percepção pessoal de cada um Sempre usei, entendeu? Vale bastante tempo que eu uso o Mega Ré Entendeu? Eu jamais iria tirar Ter um prejuízo Mais ou menos de mil reais Só pra colocar esse cabelo na minha cabeça E remover Eu jamais iria fazer isso Porque eu não sou nenhuma palhaça Se eu estou falando que o produto não está bom Que o produto estava desse jeito Que eu vou deixar o vídeo aí E desse jeito da foto Eu não sou nenhuma palhaça Pra estar aqui mentindo pra vocês E fazendo esse barraco todo Entendeu? Ela falou Eu não sou nenhuma palhaça Se ela fosse do Nordeste Essa é o quê? Eu não sou nenhum viado Gira regional Gira regional Com certeza Resome não viável Exatamente Outra gira também regional Estamos todos Ah É que o Instagram aparentemente Do Palácio dos Cabelos também Se pronunciou Ó, mas esse aqui está com aspecto de cabelo humano Esse tá Tá com a ponta terra lá Com aspecto de cabelo humano Tá com um frizzinho de cabelo humano Eu acho que aí foi só passar Um siliconinho desembaraçado Olha Eu desembaraçei ele toda hora Eu achei até que Talvez o mundo estava quentando direito Desembaraça aí Eu acho que foi um frizz de cabelo humano E ali no cinto Embolou diferente, né? Será que o fio do cabelo sintético Ele olhou pro cabelo humano E falou assim Aí você não me tocou você Mas brigado Claro, deu uma briga Gente, porque assim Eu trabalho há mais de sete anos Com cabelo humano No meu salão Nunca fez um sintético na vida Sintético no salão, não Ah, tá Eu tenho lace sintética Por isso eu conheço o fio sintético Mas assim Ele embola de um jeito diferente O embolado do humano Ele é muito menor Do que o dos É, porque o cabelo humano Ele vira uma bola É muito característico Do humano Ele vai descendo E engavetando Assim, o embolado O cabelo sintético Não, ele vira uma bola É Exatamente O que você vai falar O embolado do humano Ele embola pequeno Ele dá um nó O humano não Ele vai embolando A certo ponto Que ele vira uma ginkidama Ele vira todo um Um negócio do Do Goku Sintético Exatamente E aí fica muito grande O embolado Igual a bola do Kiko, né? Penteava toda hora Balançava o cabelo E aqui Virei a cabeça Cabelo embolado Virei a cabeça Esse cabelo embolado Abaixei e levotei Cabelo embolado Impossível Porra Botei ele pro carnaval Porque ele é humano Paguei uma coisa boa Porra Vou molhar na piscina Vou molhar em algum lugar Nem meus produtos Vai aguentar isso daí Aqui Porque ela acabou De pentear Aí eu queria Tanto pegar Esse cabelo na mão Mas eu queria Tanto pegar Esse cabelo na mão Mas ó Tem fio branco aqui Ele não é 100% sintético Se for alguma coisa sintético Não é 100% Eu acho que talvez seja misturado Pra dar uma enxada nas pontas Pode ser Eu acredito Na minha opinião Que pessoal Que supostamente Esse cabelo Teria sintético no meio Até porque Quando a gente vai comprar Em AliExpress Enfim A gente tem que tomar Muito cuidado Com o que eles coloquem Às vezes tem anúncio lá Cabelo humano Aí você vai ver na descrição 10% humano Ah sim Sim Então talvez Assim Pode ter acontecido Que ela foi na loja O vendedor se enganou Na hora de entregar Não sabemos Talvez algum lote Talvez isso tenha vindo Assim do fornecedor Exato Do fornecedor Mas aí também vai Da loja Agir de boa fé E querer fazer a troca E tudo mais Sem criar caso Mas O que me parece É que talvez Tenha um plástico Que ele meio Olha aqui O que ela acabou De pentear gente O que ela acabou De pentear ali Viu Ela botou aqui Em cima De plástico Tá muito De novo Ela acabou De pentear esse cabelo Acabou de desembarassar O cabelo Acabou de desembarassar O cabelo abaixou E levantou O cabelo abaixou E levantou Aqui Vou passar a mão Eu vou pra aquecer Amor O cabelo tá Ok Já engolou Gente Já engolou Vamos fazer o teste Eu tenho um bando De cabelo humano Eu vou pegar Ó Esse aqui É um cabelo O meu viotinamita Tá Ele é bom Eu limpei Eu que costurei Todo horroroso Porque realmente Eu que costurei Mas eu tenho um aqui Que ele é brasileiro mesmo Esse aqui Esse aqui é brasileiro Gente Mas o próprio viotinamita Quando você passa a mão Ele não embola Que nem ele tava ali Tava na sacolinha Acabou de tirar Da sacolinha Ó A chacoalha Ele não embola Ele pode até embolar Mas quando você passa a mão Uma vez Duas Já se passa Vamos jogar no chão Ó Peguei aqui Não fez aquilo Beliz E ó O que eu falei Do outro plástico É porque quando o plástico Embola Não é que nem o cabelo humano Que ele começa a embolar Tipo aqui assim Ó Daí você dá uma desembaraçadinha Ele sai Não Ele dá uns nó Aqui no meio Assim Daí ele fica dobrado No vídeo dela Colocando em cima do balcão Dá pra ver várias vezes Que ele dá umas dobradas Assim no meio Sim Dá pra reparar É que às vezes o humano Ele embaraça Mas você consegue ver só depois Porque ele continua Com o mesmo aspecto E aí você vê que Ah não Agora tem um nó Quando você vai passar o pente O sintético não O sintético Quando ele embola Claramente tá embolado Porque ele fica grande Ele expande muito E a minha lace De cabelo humano Ela fica numa gaveta Lá em casa E tipo assim Eu deixo ela lá Às vezes uma semana E daí eu tiro ela Qualquer uma das duas Ele não tá embolado Sim A minha lace De cabelo de plástico Ela fica num penduricalho Assim pra não embolar tanto Você pode desembarassar Ela bota lá Você vai Você sai Você volta Ela embolou Ela embolou É um cão Cabelo sintético é um cão Ele embola muito Mas é isso aí E ali dá pra ver Que ele tem assim Às vezes quando tá penteando Um cabelinho mais soltinho Assim ó Que eu imagino Que seja uma parte Realmente de cabelo humano E daí ele tem umas pontas Muito cheias gente Ó Cabelo humano não é assim E pior que esse aqui Tá limpo viu Esse aqui eu limpei babado Ele ainda mesmo assim A ponta ainda fica meio rala É geralmente Quando é sintético Tem a ponta mais cheia Ela fica mais pesada Ela não embola tanto Então ali dá pra ver Que tem uns fios Que eles ficam mais frisadinhos Mais soltos Que nem cabelo humano mesmo E tem umas mechas Que estão aparentemente Não humanas Supostamente não humanas Supostamente não humanas Supostamente desumanas Desumanas E olha o tanto de cabelo aqui Pode botar aqui Pode botar aqui Que eu uso pra costurar lace depois É sério E aí ó Gathei Quando começar a cair os cabelos Das minhas lace lá em casa Eu vou trazer pra vocês Tá desse jeito Juntando fio por fio Que situação É porque é caro Demais É muito caro Alan Mas pessoal Não mandam pics aqui não né Sapaixinha Sapaixinha Eu não sei quem é você Mas eu sou muito seu fã Pelos pics que você manda Pra Ismael Tá bom Um beijo pra você Sapaixinha Ela desengamou o cabelo agora O cabelo embolou de novo Olha essas pontas aqui Não estão com cara de humana Muito cheia Pesada né E tá com uma cara meio seca Que tipo assim A cabelo humano Às vezes fica com a ponta meio seca Mas ainda fica com o aspecto de humano Que a ponta seca de sintético Tem ponta seca de sintético Entendeu A ponta seca do sintético Ela é diferente Não tô vivendo Não meu amor Só que o cabelo Eu sei das éticas tá Eu trabalho com a internet É Tami Só que agora você tá filmando A mãozinha dela Sem aparecer o rosto Tá bom O rostinho não pode aparecer não Mais uma hora Tentando resolver Tu sacode Aquele ali gente Cabelo acabou Olha as pontas desse cabelo Olha as pontas desse cabelo Como é que ele ficou Olha a loucura O que é que agora eu não vejo sintético Eu ia falar Mas lembra que lá na primeira vez Eu já falei que essa daí Tava parecendo cabelo humano Mas é a outra que ela tem ali em cima Na hora que ela joga pro lado Fica parecendo muito sintético Eu acho que deve ser Efeito de ter misturado Porque na hora parece que tem 100% humano Mas aí depois não fica legal Gente como vocês puderam ver No outro vídeo Tá bem claro Assim que eu cheguei com o cabelo lá Elas tentando pentear o cabelo O cabelo embolando O cabelo cheio de nó Elas colocavam Gente Um cabelo que foi comprado Em três dias Como o cabelo vai ficar daquele jeito Gente Em menos de uma semana Entendeu Elas penteavam o cabelo Ficava cheio de nó Elas tentando pentear Passar o pente O pente não passava Agarrava nos nó Entendeu Da embolação delas Elas esperaram eu sair de lá Pra molhar o cabelo Passar a maciante Sei lá o que elas fizeram Donificar o cabelo Porque elas molharam Elas esperaram Eu sair de lá Pra elas molharem o cabelo E falar que o cabelo tava bom É meio estranho isso de molhar mesmo Donificar o cabelo Porque molharam Não comprei muito É Eu também não comprei Mas assim Mas é que realmente Elas podem ter molhado Porque pra você passar a maciante O cabelo também tem que dar molhado Agora eu vou trazer um questionamento Pra eles não ter trocado Será que elas não têm certeza Que esse cabelo é 100% Mano Porque Bill É fornecedor Você só reclama com o fornecedor Ele manda outro cabelo É É meio estranho né Porque quando o problema não é com elas Elas realmente fazem isso Tipo assim Ah não Vou falar com o fornecedor aqui E resolve com o fornecedor A não ser que eles compram da China Assim E não tem contato com o fornecedor E aí ele viraria um prejuízo Mas ainda assim Pentei E vende pra outro Sim Sim Coitada Desumano que ela tá vivendo Mas Cada vídeo parece que é uma coisa né Ele tá com balunço Pois é Eu acho que é justamente Por conta disso Sendo supostamente misturado No caso Fica meio indefinido Você não sabe dizer exatamente o que é Porque tipo Eu nunca vi Alguém que trabalhe Com cabelo só misturado Assim Não tem nenhum especialista nisso E eu nunca vi Eu também não Então fica difícil Até pra quem é especialista em sintético Falar que é sintético E pra quem é especialista em humanos Que é o nosso caso Especialista em humanos Doutores Doutoradíssimas Doutora Meredith Gray Gente Eu até falei que eu não iria aparecer Mas foi necessário Então Eu tô vendo aqui Que tem uma galera Tentando me encaminhar Os vídeos Do posicionamento da loja Mas o que acontece Eu sou bloqueada pelo perfil Em meio a tudo isso A única coisa que eu me arrependo Foi de ter deixado O cabelo lá na loja Porque o produto ficou lá E eu tô achando bem estranho Depois de dois dias Do acontecimento Gente Dois dias Depois desse tempo todo Vocês viram no meu destaque O vídeo contava Contava embolado O meu cabelo E depois de dois dias Elas resolveram aparecer Com um produto bom, né? Não me é estranho isso? Mas enfim Eu vou deixar isso Com que a justiça resolva Porque a justiça será feita Com que A doutora Tosi resolverá isso Quer que seja o resultado Tá bom? Não houve difamação Nem houve mentira Então Mas é que agora Ficou muito complicado pra ela Porque até ela provar Que esse cabelo Era aquele cabelo de fato Tipo O jogo vira É muito difícil Porque assim Pra loja provar Que era um cabelo humano Mesmo que não fosse Um cabelo humano Como ela deixou na loja Não tem como saber Eles podem pegar qualquer cabelo E falar que era o cabelo dela Pois é Como que ela vai provar Que é aquele cabelo dela Específico que ela comprou E agora Da mesma forma ela Tipo Como que ela ia provar Que ela não trocou aquele cabelo É É uma coisa muito complexa Houve difamação Houve Houve difamação Houve super difamação Houve difamação Em alto e botão Com o filmmaker E com várias barracas Tá tudo salvo no destaque dela Exatamente Tiras O que eu fiz Foi vir aqui E expor pra você Pra vocês no caso A minha indignação Com a situação ocorrida Eu tentei resolver Da melhor forma E vocês assistiram Tudo Tudo, tudo, tudo E outra coisa gente Eu não recebi Uma ligação da loja Já pensou chegando no tribunal Ai Meu cliente é a loja Palácio do cabelo E houve calúnia assim Ela falou que o palácio Era um barraco As provas estão todas nos destaques Da senhora Duda Após verificarmos No destaque dela Escrito Golpe Com ponto de exclamação No final E bemudo Tende-se que Era sim Cabelos de boneca Velha Que ótimo Então aparentemente Gente Pelo que a gente viu Já aconteceu com algumas outras pessoas Muitas outras pessoas falando Que não era pra ter deixado o cabelo com eles Tinha que ter levado Só pra ter devolvido Quanto tivesse resolvido Eu trabalho com o cabelo aqui Do lado deles Tinha que ter levado a eles Fazer a troca Por outro na sua frente Aparentemente Pelo que a gente viu aqui Nos destaques dela Vamos ver os stories dela Ver se tem alguma coisa Agora ela colocou o cabelo Com outra pessoa E divulgou Samanta Vieira Pra quem não conhece O salão de Samanta Samanta Vieira Eu super recomendo Depois desses stories Supostamente O melhor serviço Do Rio de Janeiro Com o cabelo Humano É igual a mulher da noiva Que depois de acontecer Toda aquele polêmica Da maquiagem social Da maquiagem de noiva Já entra em contato Já entra em contato Com o concorrente No mesmo momento Pra você fechar Que ai não Aquele é ruim Mas o meu é bom É tia Magdal Contraponto Lembra da diva Que fez o aniversário Do filho pequeno E apareceu lá Com a sopa curta Sem dúvida Onde ela tava lá Ó gente Esse joguinho novo Aqui tá pagando Não sei o que Paguei a festa Do meu filho Só com o que eu ganhei No joguinho Ai que ódio Supostamente Foi mais ou menos Assim que aconteceu E é isso Ai obrigado Ela foi incrível E ai mas o veredito O que você acha É humano ou não é Eu acho que supostamente É misto Eu acho que era um cabelo misto Eu acho E ela comprou Achando que era E assim Ai é humano Quanto humano 40% 50% Ficou entre sul Entre linhas né Isso era veredito Antes né De comprar Mas Foi isso ai É isso Beijo